Smile and Learn O Sistema Solar Bem-vindos e bem-vindas a Houston. Precisamos de vocês para uma missão que a ONU nos confiou. Vocês querem vir com a gente? Vocês têm que investigar o Sistema Solar e coletar toda a informação possível. A missão vai começar. Quando estiverem preparados, apertem o botão vermelho. Boa viagem! 5, 4, 3, 2, 1... Vocês já estão no espaço. Vejam como o Sistema Solar é bonito. O Sistema Solar forma parte de uma galáxia que se chama Via Láctea. O Sistema Solar é formado por uma grande estrela chamada Sol e oito planetas. Há luas e satélites que giram ao redor dos planetas. O Sol é a estrela mais brilhante do Sistema Solar. Todos os planetas giram ao seu redor. A energia que ele desprende é necessária para a existência de vida na Terra. Aquele ali, o que está mais perto do Sol, é Mercúrio. Ele é cinza e é o menor planeta do Sistema Solar. O próximo planeta é Vênus. Ele é o mais parecido com a Terra de todo o Sistema Solar. São quase do mesmo tamanho. E aqui temos a Terra, que é de onde a gente vem. Acho que nós já sabemos bastante sobre ela. Vamos para Marte. Ele é conhecido como Planeta Vermelho. Marte é menor que a Terra e não tem água. Ah, e ele também tem duas luas. Este aqui é Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar. É um planeta gasoso, composto por gases e líquidos, menos pelo centro, que é rochoso. Aqui temos Saturno, o planeta dos anéis. É o segundo maior planeta e também é gasoso. Os anéis são formados por rochas e asteroides. E aqui está o gigante de gelo, Urano. Também é composto por gases e líquidos. Tem nem mais nem menos do que 27 luas. E por último temos Netuno, o planeta mais distante do Sol. E por isso, o mais frio do Sistema Solar. Os planetas giram ao redor do Sol. Este movimento se chama translação. Graças a ele, a duração da noite e do dia varia. E temos diferentes estações do ano. Também giram sobre eles mesmos e este movimento se chama rotação. Graças a ele, a duração da noite e do dia varia e a temperatura de cada área também. Cada planeta faz estes dois movimentos a velocidades e distâncias diferentes ao redor do Sol. Por isso, o dia dura 24 horas na Terra e 243 dias terrestres em Vênus. Pronto! Vocês já terminaram a missão. É hora de voltar para a Terra para contar as suas descobertas sobre o Sistema Solar. Muito bem! Se quiserem continuar aprendendo, inscrevam-se no canal da Smile & Learn clicando na foca. E se quiserem ver mais vídeos, cliquem nesses quadradinhos. E se quiserem ver mais vídeos, cliquem nesses quadradinhos. E se quiserem ver mais vídeos, cliquem nesses quadradinhos. E se quiserem ver mais vídeos, cliquem nesses quadradinhos. E se quiserem ver mais vídeos, cliquem nesses quadradinhos. E se quiserem ver mais vídeos, cliquem nesses quadradinhos. Obrigado.